Galera, vim aqui de novo na lenda do velho da estrada, olha quem tá lá na frente, ele mesmo rapaziada, que cara estranho. Galera, o negócio é o seguinte mano, muita gente viu aí que eu levei o velho da estrada pra minha casa, só que mano, antes de eu chegar lá o cara já veio embora mano, eu sabia que ele ia tá aqui ó, e eu vim aqui sozinho hoje e o cara tá ali de verdade mano. Então mano, vamos ver qual é que é a dele, eu vou chamar ele. Ô velho, sou eu cara ó, tô sozinho hoje, pode conversar comigo na paz. O que é aquilo lá no rosto dele velho? Vocês viram? Ô velho, olha aqui. Mano, o que é aquilo lá no... Lá 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 lá. Vocês viram rapaziada o rosto dele? Mano, eu vou chegar lá perto. O que é aquilo lá velho? Galera, eu tô pensando que esse cara é bruxo. Olha lá, tá escondendo, esconde não cara, sou eu. Você sabe que é eu, eu vi que na hora que eu passei o carro você veio de lá pra cá. O que que é isso aí no seu rosto velho? Galera, que... Pega aquela lá. O que que é aquilo rapaziada? Galera, o que que é aquilo? Velho, o que que tá acontecendo cara? Você foi embora de casa, sumiu, não sei nem como você saiu do carro e agora você tá desse jeito? Olha aqui mano, quero falar com você velho. Hã? Por favor mano. Quero falar com você, você pode ficar aí, sentar, sei lá qualquer coisa. Aí ó, o que que tá acontecendo velho? Eu vim aqui sozinho ó, parei o carro meu lá ó. Por que que você foi embora? O que que é isso no seu rosto? Galera, eu não mostro velho. Por favor velho, fala comigo cara. Só você falar comigo. Galera, eu sabia. Ele tá falando aqui dos meus amigos. Foi o Wallace e o Joe mano. O Wallace e o Joe, ficou meio assim com ele. Por isso que ele não veio. Não, mas tudo bem velho, você não quis vir? Tá vendo, é o Wallace mesmo ó. Tá bom, eu respeito, você quis vir, você quer ficar aqui. Mas por favor cara, vai começar a chover muito. Não fico no meio daquele escanavial lá não cara. Onde é a sua casa? Você tem algum lugar que você fica por aqui? Você pode me mostrar? Galera, ele disse que tem lugar que ele fica aqui ó. Por onde? Tá vendo? Não tem nada aqui mano. Que lugar é que você fica aqui cara? Me mostra. Você tá falando que tem coisa ruim. Mas se você falar que aceita me mostrar, cara. Eu aceito. Vamos fazer um favor mano. Vamos comigo. Eu tô sozinho cara. Vambora comigo. Isso é louco mano. Aí quem falou tem algum perseguindo. Tem nada comigo não cara. Eu sou limpo com essas coisas. Eu respeito. Eu respeito. Você é louco mano. Galera, olha lá mano. Não sei se tá pra ver o rosto dele muito bem ó. Credo. Então velho. Por favor mano. Só quero conversar com você cara. Se você não quer ir. Vai te respeitar. Você vai embora? Por onde você tá indo louco? Por onde você tá indo louco? Galera. Vai cair uma chuva. Como você está vendo aqui ó. Você é louco. Se começar a chover ainda bem que eu tô perto do carro. Por onde você tá indo cara? Vem aqui pra nós acabar de conversar. Você não vai querer voltar comigo não? Meu Deus rapaziada. Caramba galera. Eu vim aqui pra ajudar o cara mano. Que isso? Ah galera. Então deixa então mano. Não vou ficar aqui insistindo com esse cara não. Eu perdi tempo vindo aqui. Carga esses ossos aí cara. Fica pegando isso aí não. Ah cara. Deixa. Eu vou perder tempo com esse cara aqui mano. Não vai ter como não. Vou ter que vazar. Rapaziada. É isso aí mano. Pelo jeito ele não quer saber de nada. Eu vim aqui sozinho pra ajudar o cara. Mas é isso aí. Então tá então velho. Eu vou embora. Eu vou respeitar o C cara. Eu só espero que você não faça nada com meus amigos não. Que eu vou avisar pra ele. Beleza? Que isso aqui. Que isso que você tá fazendo? Pô velho. Para com essas coisas mano. Eu não tô gostando de você que você tá fazendo não. Eu tô aqui na paz. Eu tô falando com você mano. Vai pra você ver mano. Eu tô aqui na amizade. Você tá fazendo essas coisas mano. Eu tô te respeitando. Então vai pra você. Então vai então mano. Você tá louco. Eu tô com o carro aqui mano. Se você passar de carro eu vou te acertar velho. Se você passar de carro eu vou te acertar mano. Vai. Eu tô aqui pra conversar com você rapaz. Laca que você é bobo. Se você vir aqui eu vou te acertar. E eu tô com o meu carro aqui ó. Você tá achando que eu não tenho nada aqui dentro do carro? Vai pra você ver se eu não te acerto. Ele não vai pegar. Vai sim. Mas ele lá falou que o meu carro não vai pegar. Ele não vai pegar agora. Não velho. Então faz sim mano. Eu tô querendo ter amizade com você e você tá assim. Então tá bom então mano. Você tá achando que é assim. Você vai ver. Folgado. Olha que cara louco rapaziada. Não. Então vaza então velho. Vaza daqui mano. O que é que lá? O que é que pegou? Ó para hein mano. Vai pra você ver. Olha aí. Pegou pedra. Vai. Joga pra você ver então mano. Vou vazar se eu for o gado. Então deixa então. Rapaziada. É isso aí mano. O cara não quis. Galera. É isso aí mano. Eu vim aqui pra falar com ele na paz. E o cara veio com essa sacanagem com a gente. Então é isso aí rapaziada. Eu vou vazar. Vai jogar pedra no meu carro. Falou galera. E o cara veio com a gente. 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 E o cara veio com a gente.